Dá pra acreditar que essa criançada sapeca trabalha na Record TV Goiás? Você reconhece essa gatinha? Ela te acorda todas as manhãs com um belo bom dia. Olá, muito bom dia pra você ligadinho na tela da Record. Seja muito bem-vindo, vem com a gente que a gente vai com muita notícia. E essa princesa com o microfone na mão, parece que já sabia que seria repórter lá na frente. Essa edição do Bora de Bike serve também como uma homenagem pra nossa capital. Afinal, Goiânia completa no próximo dia 24 de outubro 90 anos. Vem comigo, vem comigo, vem comigo pra eu te mostrar como era o Branquinho na infância. Não mudou quase nada, né? Alô, meu povo, alô, meu povo. Sexta-feira o Cidade Alerta já está no ar na tela da Record TV Goiás. Ela já tinha pose de modelo desde pequenininha. Olha que sorriso mais lindo. É a nossa miss, Débora Lira. Nesse caso, nesse caso dela, eu, assim, a gente só trouxe essa notícia porque, assim, ela é muito parecida. E essa ruivinha? Quero ver se você adivinha quem é. É repórter e aparece todo dia na sua telinha. Uma medida adotada por 87% dos brasileiros no último mês. E os goianos estão entre os que mais cortaram gastos supérfluos, de acordo com a pesquisa divulgada pela Serasa. Nessa época, ele tocava o terror nas feiras do Nordeste. Agora, o alvo são as banquinhas de Goiás. Já sabe quem é, né? A nossa equipe procurou a Companhia de Urbanização de Goiânia atrás de uma resposta sobre por que vários bairros aqui na capital estão sofrendo com a falta de coleta de lixo. Essa janelinha está igual o Domingo da Record. Espetacular! Matou a charada? O menino sorridente é o nosso repórter de rede. A investigação começou no mês de agosto, depois que um homem foi preso com 34 quilos de cocaína numa rodovia federal em Goiás. E essa corujinha com apenas 7 meses de vida, de lacinho na cabeça. E o que muita gente não sabe é que a nota fiscal goiana está à procura de 260 ganhadores. Essa dupla tem credibilidade. Entra toda noite na sua casa, trazendo as notícias mais importantes do Estado. Boa noite, Branquinho. Muito obrigada. Boa noite pra você de casa. É, dá pra notar nitidamente, né, que o amontoado de lixo na porta de prédio, na porta de casa. Os âncoras do Goiás Record. Girando, girando, você não vai acreditar quem é esse do cabelão a la rimem. Hoje ele tem um pouco menos de cabelo. Cheguei! Com a graça de Deus e a sua permissão, com mais um Balanço Geral nesta sexta-feira. Ops! Pra quem vai folgar, quem vai emendar o feriadão. Pra nós, quarta-feira. Pra gente que vai trabalhar hoje, quarta-feira. Pra muita gente, hoje é uma sexta-feira ou pré-sexta-feira, né? Por falar em cabelo, esse topete te lembra alguém? Alguém lá de Anápolis. De acordo com um relatório da Organização Mundial de Saúde, o Brasil é o terceiro país com mais mortes no trânsito em todo o mundo. Essa boneca vive com o telefone na mão, ligando pras fontes em plena madrugada, pra saber se tem notícia nova na cidade. Nossa equipe está no cruzamento da Vida Milão com a Rua das Orquídeas, que segundo os moradores e comerciantes, é um palco de infrações cometidas, principalmente por quem sobe pela Rua das Orquídeas. Olha a carinha de custosa dessa menina. Hoje ela continua aprontando, principalmente quando a pauta é comida. A gente tem muitas opções, eu vou nos pratos à base de peixe. Então primeiro vou experimentar o disco, disco de peixe com queijo. Vamos lá. Esse visual tá muito patricinha. Essa menina é boiadeira, usa bota, chapéu e apresenta todo domingo o Agro Record. E uma pesquisa de estatística do IBGE mostrou que o abate de bovinos cresceu cerca de 12,6%. Essa aí detestava tirar foto, chorava e tudo. Por ironia do destino, veio parar na televisão. São alguns dos crimes relacionados pela polícia contra torcedores aí do Vila Nova, que as investigações apontaram. Esse tem cara de que fazia graça e tirava onda com todo mundo. Cresceu e ficou sério? Nada. Virou humorista dos bons. Atenção fãs de Leonardo, atenção, atenção. E esse rapaz radialista, desde menino mexendo com comunicação, há muitos anos brilha na tela da Record. A fã é destinada para a exposição de produtos de pequenos empresários digitais aqui de Goiânia. Essa fofinha era toda alegre e boazinha. Nunca fez pirraça. Segundo informações passadas pela polícia militar, este homem conseguiu roubar ali uma farmácia no setor e tentou roubar também uma pamonharia. Mais um que entra todos os dias na sua casa com as notícias de Anápolis e região. Ele toca a campainha e sai correndo. Gabriel Almeida. A chuva acompanhada de rajadas de vento também provocou prejuízos aqui na cidade de Pirenópolis. Esse aí está com uma carinha de quem fez gol contra. Esse sorriso maroto entrega na hora a identidade. Cláudio Silvério, claro. Vamos lá então destacar esse mundão esportivo. A partir de agora, aqui no Balanço Geral, tem muita coisa legal para a gente mostrar para você. Ah, e tem esse caipirinha também. Sempre usou barba, desde menino. Olha aí. É a versão divininho do Divinão. Cada um de nós carrega dentro de si um pouco da criança que já foi um dia. Uma estratégia para manter sempre acesa a chama da alegria. Somos incentivados a apagar a criança dentro de nós diariamente. Temos que começar a observar isso, se tem acontecido conosco, pois prejudica imensamente a nossa saúde mental. Escutamos isso no trabalho, em casa. Ah, para de ser criança. Para de ser infantil. E qual que é o problema de, em alguns momentos, agirmos, sim, de modo infantil? Qual que é o problema de batermos o pé porque estamos com raiva? De queremos um colinho? E queremos aquela comedia que relembra a nossa infância? Precisamos cantar, brincar e reativar aquele mundo inocente e tão feliz que faz parte de nós. Pois fomos nós mesmos que fomos um dia uma criança. É por isso que hoje eu não vou levar a vida tão a sério. Boleto para pagar, calvície, relacionamentos, comida congelada. Vou pular tudo isso e ser feliz. E já que o futuro está nas mãos das crianças, eu passo a palavra para elas. Diz aí o mundo que vocês querem ajudar a construir. Eu desejo que o mundo seja melhor, sem violência, sem guerra, né? Ter compaixão com as outras pessoas. E também a gente precisa ter mais amor e parar com mais violência. Um mundo mais sem poluição, sem violência, né? Com amor, né? Com essas pessoas. Podia cuidar mais da natureza. Ensinar o que é certo para o mundo inteiro. As pessoas precisam ter mais amor pelas outras para a gente ter um mundo melhor. Sem violência, sem guerra e sem maltrato. Maltrato com os animais, com as pessoas, com os idosos. Um ser humano, sabe, né?